Música Bom, salve, salve rapaziada no canal Família Gameplay, galera, tô de volta aqui trazendo mais um vídeo no canal, tá? Tô bem sumido aqui do canal aqui de vídeos, tá? Tô fazendo bastante live no momento, não voltei com um jogo novo e hoje estou voltando aqui com um jogo novo incrível Chamado Hi-Fi Rush, galera, que é um jogo aí que eu podia ficar sabendo, né? Andei pesquisando um pouquinho sobre o jogo, tá? Esse jogo foi lançado dia 25 agora de janeiro, tá? Tem 5 dias aí, tá? Já peguei o jogo, não comprei o jogo, tá? Eu peguei ele pelo Xbox Game Pass com assinatura Tá? Quem quiser interesse, tá? Link na notificação aí, como é que você se inscreve e tal Primeiro mês por apenas 5 reais, beleza, galera? Quem quiser assinar lá e testar os jogos que tem lá, toda semana que tem jogo novo da Microsoft e outras plataformas E aí, tudo é lançado lá, tá, galera? E hoje eu tô fazendo esse título aqui, né? Exclusivo Wi-Fi Rush, tá, galera? Que é um jogo que é também do PS2, né? Que jogava antigamente Que é um jogo de ação com ritmo, tá, galera? Um jogo que sincroniza com a música, a luta, entendeu? É um jogo de luta com ação e ritmo, tá, galera? Ritmo de música, entendeu? Timing e essas coisas, né? Quem gosta de música e tal, sabe o que eu tô falando, beleza, galera? Então, já vá deixando aquele like, rapaziada Vai deixando aquele like aí, a gente já vai aqui pro menu do jogo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal também, galera, pra dar aquela ajuda, belezinha? E também no nosso canal de lives, galera, que tá embaixo aí no início do canal, tá? O nosso link ali, tá o nosso link e lá na nossa imagem do canal, lá, né? No aba início, você vai encontrar o nosso canal de Family Lives Onde eu tô fazendo live toda semana, beleza? Então, galera, esse aqui, vamos começar um novo jogo aqui, tá? Esse jogo é da Bastida, tá bom? Quem não sabe, é da Bastida, é o mesmo criador do T-Scaro Em outros jogos aí, outros títulos aí, né? Se eu não me engano, acho que são outros jogos Tá? Entre outros jogos, tá? A gente vai aqui em opções, dá uma olhada rapidinho, tá, galera? O jogo aqui, ó Gráficos no UTAV 4K, beleza? 60 FPS com monitor de 60 Tá, os jogos tá tudo no alto, tudo que pode ser ligado Qualidade DLSS da placa de vídeo Datência, antes de desenhamento Modo de reprodução de vídeos Qualidade Tudo no alto Conclusão de bonhete Profundidade de campo Tá, galera? O jogo tudo no UTAV 4K Então, o jogo deve estar bem topzera E como o jogo de desenho não é tão pesado, né? Dá pra aguentar de boaça, tá, galera? Vamos ter certo jogo Tô bem ansioso pra ter certo jogo Nunca jogo um jogo assim com ritmo de música Tá? Então, vamos ver, né? Como é que vamos sair Tá? Deixa eu só ver aqui se eu... É... Como é que é mesmo? Se eu ativei o modo streamer, galera Eu ativei o modo streamer Por quê? Porque aqui no jogo tem modo streamer Pra quem faz live e vídeo Porque se você postar um jogo Que tenha música licenciada Ele vai tirar E vai botar uma música original do jogo, tá? E no caso, ele vai tirar Aliás, as músicas licenciadas do jogo Serão substituídas por canções originais O que ajuda a evitar a derrubada E o silenciamento de vídeos, tá? Então, ativei esse modo streamer, tá? Joga no controle de Xbox One pra PC, tá? E vamos pro novo jogo, rapaziada Vamos ver como é que é o jogo Tomei os outros pra ver como é que esse tipo de jogo Nunca joga esse tipo de jogo Vamos botar na dificuldade normal, né? Porque a gente não é tão pró em coisa de música Mas vamos conhecer a gameplay e o jogo Vamos acompanhar E vamos ver como é que é o jogo aí E é dublado em português, tá, galera? O áudio também Próximo Próximo Eu disse próximo Chai, não é? É isso aí Ocupação estrela? Hã? Futura estrela Isso é tudo? Ah, sim Ah, que seja Eu faço do Projeto Armstrong E seja bem-vindo ao Campus Mandalay A ambientação tá bem legal do jogo mesmo Muito bem feita a animação em 3D Muito top É como um estúdio de desenho com o jogo, na verdade, né? Agora é tipo como se fosse o anime Ó, tanto que ele já mudou o visual Boas-vindas voluntários do Projeto Armstrong Centro de Produção Ah, ele tá mostrando, né? Como é, os criadores, artistas Bem-vindo, candidato, ao Projeto Armstrong Tecnologia perfeitamente combinada ao corpo humano Juntos melhoramos vida Eita Que dia histórico Vocês que já são Os melhores de todos serão ainda mais Graças às nossas melhorias robóticas A Wanderlei sempre ajudou os desvalidos Agora todos vocês do Projeto Armstrong Mostrarão ao mundo o quanto vocês podem ser especiais Agora vão Uma vida melhor espera por vocês Um gato roubou? Eu tô com ele Nossa especial Acho que me chamaram ali Ele vai passar tudo na frente Ah, ele tem um braço magnético? Pô, ele vai ter que botar um braço magnético Eu acho que ele vai ter que botar um braço magnético Você me prometeu os melhores, Mimosa A produção pediu por voluntários, Kale O marketing entregou Não me mete nessa Manda aquele metido das pesquisas Precisamos de pessoas Que sejam influentes Que você me traz Manece É dar certo É melhor Sem erros E sem defeitos Muitos Vísticos Me dano O MP3 do cara Iis Meu Deus Comanks É Và Ele vai levar ai É Eu Eu tenho wi-fi rush Caraca, tem de novo Acho que colocou alguma coisa nele, vamos ver Ele tirou o braço dele e botou o braço mecânico? Uau Um erro foi detectado Prossiga ao ponto de controle Ok, ponto de controle Onde é isso? De boa, não deve ser nada Bom galera, então aqui começa o jogo Começamos o movimento Câmera, RS O jogo ta bem fluidinho Tranquilaço Temos que só andar, não pode correr Vamos dar uma explorada aqui Cara, mas esse desenho ta parecendo Ta igual tipo Revista de anime, aqueles efeitos de parede Que louco É a primeira vez que eu vi um jogo assim Obrigado pelo pulo, impressionante Uh, mano Essa cirurgia me esgotou Verdade Vamos botar aqui galera Vamos dar aquela Operadinha aqui Pra ficar melhor a visualização De boaça Show Showzão Agora temos uma visão melhor E vamos que vamos Valeu robôzão Pode falar também, não pode? A que tem vida Use energéticos para a vida do Tchak Maravilha Ótimo Vamos ver se tem como fazer uma coisa por aqui Opa Pode dar pulo duplo Não, vamos ver aqui Ih, deixou cair a entrega E agora Já te falamos Mais de 10 caixas Por vez Não pode Olha no que deu Seremos punidos por isso É claro Bom, foi uma honra trabalhar com todos vocês Pois é Deu mole Vamos lá, salto duplo Salte no A Dois pulos do A Ok, obrigado Hora de trocar essas roupas Vamos pegar os pertences B Pegar as roupinhas Pai . . . . Isso sempre acontece. Aí, foi. Eita, do nada, parece que... Certo, garoto. Braço robótico LXDUST75, dispositivo magnético de coleta de lixo. Espera, coleta de lixo magnético? Alerta, objeto estranho. Parece ter defeito. Peguem ele. Que defeito? É o MP3 dele. Isso é uma arma? Ah, acho que não. Parece estar resistindo. Espera, que... Eita! Não está resistindo não. Que isso? Caraca, o MP3 ficou no peito dele. Não, não. Não. Não! Não! Então... Ah, é ruim, mas acho que vai formar algum item, vai formar algum item. Uma guitarra, na verdade, uma guitarrona. É, agora complicou o ator, meu filho. Ih, não, complicou pra gente. Hora da pancadaria. Ataque leve e ataque pesado. O jogo toca de acordo com o ritmo, a gente tem que bater no ritmo. Um. Ah, maneiro, gostei. Bem interessante. Tem que bater no ritmo. O que eu tô pegando? Será que tem mais ainda? Eu sabia que ia cair em cima dele. Primeiro, aparelho musical no peito. Não faz o menor sentido isso estar aqui. Segundo, tá alimentando meu novo braço robótico. Terceiro, tá fazendo tudo sincronizado. Ah, agora entendi. Ah, agora entendi. Isso é ridículo. Mas quando a música toca, eu sinto como... Como se eu estivesse num palco. Eita! É, agora ele tá num palco. Eita! Eita! Com certeza, galera. Querem ver uma coisa irada? Esse é o Chai. Os ataques dele sincronizam com a música. Querem ver para crer? Que tal começar com um ataque leve? De uma batida só, ideal para usar em combos. Vá em frente, tenta! Agora tente um combo na batida da música. E isso é timing perfeito. Vambora! Ah, maneiro. Tem que bater no tempo certo. Perfeito. Time perfeito. Seus ataques seguem sempre a batida. Mas aperta o botão de ataque no momento exato para garantir bônus nas lutas. Tem alguém aí querendo mais? Jogo espetacular. Muito top, muito top. Essa aqui eu gostei. O estilo do jogo foi bem interessante. Tudo no ritmo da música fica bem melhor. Vamos falar sobre dano sério agora. Um ataque pesado. São necessárias duas batidas para usá-lo. Então preste atenção à batida do meio. Entendi. Vale a espera. Um ataque pesado requer duas batidas para acertar nova. O ataque novamente acertar e lança um combo no ritmo. Cara, muito legal. Beleza. Agora manda um combo pesado no ritmo. Esse é o timing que queremos ver. Ele ensina o tutorial com a música. Muito maneiro. Ah, maneiro. Um ataque pesado. Mandou bem. Bem interessante. Tutorial com música. Muito maneiro. Tchai. 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 Valeu. Valeu. Vem, seu garoto, que eu não toco. Eu sei, né? Obrigado. Obrigado. Alguém viu o cara que fez isso aqui? Aquele é o defeito! O quê? Não, 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 eu só tava... Beleza? Vamos nessa! E lá vai, irmão, de novo. Mais uma luta. Um, dois, três, quatro! Foi. Ih, esse combo tá maneiro, hein? Ah, tem que fazer combo, ó. Um, ataque pesado, leve, leve, pesado. Time correto, 18%. Contuação. Não fui tão bem, né? Acho que tudo bem. A batida afeta o mundo imediativo. Use-os como referência. O time é primordial, então relaxe e sinta a batida enquanto joga. Então, galera, é um jogo que você tem que jogar de boa, tem que tentar bater sempre o time, ó. Ícone do time correto. Ao ver este ícone e ouvir o público comemorando, você saberá que atacou exatamente na batida. Se precisar de ajuda para ele ficar onde está a batida, aperte Select para ter uma imagem indicativa constante. Interessante. Eu achei bem interessante. Maneiro. Muito top o gráfico, galera. Muito top. Não é defeito. Fecharam a porta e agora? Vamos ter que dar a volta? Tem uma porta aqui, vamos ver se ela abre. Não abre. Ah, tá. Isso daqui por aqui, ó. Don't enter. Não entre. Ok, vou entrar. Me dá uma dica, hein. Quero uma dica. Me dá uma dica, rapaz. Opa, interessante. Sem analisar. Sem analisar. Você parece ter poderes robóticos musicales. Posso falar mais sobre suas habilidades defeituosas? Parece que o seu problema é atacar inimigos no ritmo. Ah, legal. Eu não diria que é um problema. Atacar inimigos no ritmo causa mais dano. Então acho que seria bom você fazer isso. Para alguns, o ritmo é tão difícil de achar quanto a paz interior. É verdade. Quais são as dicas? Quais são as dicas? Se seus ataques sempre acertam no ritmo. Não importa quando você atacar. Você sempre acertará na batida da música. Como atacar no ritmo traz benefícios. Por certo é apertar o botão de ataque de novo. Quando o ataque... Isso faz sentido. Com certeza. Se precisar de mais ajuda, parece que você tem um marcador de ritmo. Mas em vez de eu explicar, por que você não tenta na prática? Claro. Se você quer que eu acerte você, já vi que você ficou animado. Então, por favor, pratica seus ataques leves e pesados em mim. Maneiro, maneiro. Pode ter um robô para treinar também. Vamos lá. Errei dois. Você consegue. Como eu pensei. Nossa, que veladeiras ótimas. Você me conhece mesmo. Eu sei tudo sobre isso. É. Isso foi meio estranho. Me avisa se quiser tentar de novo. Ok, valeu pela dica. Boa ideia. Lendamos bastante os caras. Vamos continuar aqui, rapazes. Vamos continuar. Agora temos aqui um monte de... Junte engrenagens para melhorar as habilidades do Tchai como paraíte. Descure os inimigos e procure por aí para conseguir engrenagens. Quebra isso aqui tudo. Bora. Esses itens aqui servem alguma coisa. Agora, vamos quebrar todas as caixas. Não pode deixar nada para trás. Tem os itens, olha. Essas engrenagens para a gente precisar de alguma coisa para equipar depois. O que eu tenho que fazer aqui? Bater? É. Ih, caí. Caí. Perdi a HP. É salto duplo. Ai, cara. Quase caí de novo. Quase. Tudo é no ritmo. Até o próprio elevador é no ritmo. Esse é o defeito? Parece suspeito. Eu acho um gatinho. Pode ser. Vocês estão atrás de mim? Sai, gatinho. Paguem ele. Segurece, então. Então é só jogar de boa. Aqui, RB, esquive-se. Vamos ver. Uh, foi. Devei ser. Melhorei. Já estava no D. É só acompanhar o ritmo. Estou indo bem. Estou indo bem. Melhorei. Estava no C e foi para o D. Ótimo. Opa, quem? Valeu por ajudar a minha gata. Posso te ajudar? Pode. Eu quero me mandar daqui. Tudo bem. Acho que posso cuidar disso. É só você. Ei, é jatão. Fica bem errando. Dá para ir mais rápido aí? Tá bom. Eu hackeei o painel de acesso. Usa esse interruptor aí para subir. Ok, então. Vamos bater. Toma. Valeu. Tem alguém ajudando a gente. Alguém desconhecido. Pois é. Tem outra dica aqui. Que dica seria essa? Essa dica de esquivar foi bem fácil. Não preciso de muito tutorial para ele. Dá para continuar. Chegamos aqui. Vamos ver quem vamos encontrar agora. Olá, sou eu, o Salva Gatos. Salva Gatos. Você não ia me ajudar? Ah, eu acho que isso não foi uma boa ideia. Você conseguiu. Aqui, ó. Beleza, vai ser rapidinho. Poxa. Estava vendo você lutar ali. Acho que a gente pode fazer uma parceria. Era um gato. A segurança está atrás de você. Eu posso ajudar com isso. Pera. Ok. Não, 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 não. Era você naquela hora? Você é um gato? Não, essa é a 808. É uma gata. Mas fui eu que criei. Olha, como eu ia dizendo... Olha só, um braço robótico musical já era muito pra cabeça. Mas isso... É melhor eu dar o fora daquilo. Cara, escuta. A Wanderley está armando alguma e eu disse que posso ajudar. Valeu, mas eu estou de boa. Ixi. Ixi, a gatinha amou. Sincronia efetuada. Ixi, virou uma bolinha. Ixi, virou uma bolinha. Ixi, virou uma bolinha. Olha quem voltou. E agora com uma amiga. Graças a 1808, o Chai aprendeu uma nova habilidade. O Batidão. No timing certo, rende esse ataque extra ao fim do Congo. No último golpe, atente-se ao círculo de timing e pressione qualquer botão de ataque. Ah, legal. Vamos ver. Vamos lá, vamos tentar. Só siga o ritmo. Ah, legal. Perfeito. É só tentar em perfeito. Maneiro. É um tanto pesado. Agora é com você mesmo. Vamos lá, batidão. Vamos lá. Vamos dar batidão nesse cara aí. Eita, foi bom. Isso foi incrível. O segredo pra causar dano com combos fortes está nos batidões. Sempre ouça a batida. 808, não é? Acho até que rola uma parceria aqui, hein? Enrolou mesmo. Olha, mudei de ideia. Mas eu vou precisar da sua gada um pouquinho. E agora a gatinha vai ajudar ele, agora. Pô, agora ficou bom, né? Agora pelo menos vai ajudar a gatinha agora. Ficou top, top, top mesmo. Parece que você fez uma nova amizade. Espero não ser substituído. Peraí, nós somos amigos? Parece que agora você consegue fazer com batidão. Nossa, você consegue ler meus pensamentos mais escantinhos. Ativar um batidão corretamente parece liberar uma energia. É a energia, ele com certeza libera. Se entende de música, talvez consiga acompanhar a contagem e atacar no momento certo. A outra opção mais visual é... É isso aí, é aquele ataque com o tempo certo. Se ainda estiver com problemas, pode ser bom aprender isso. Então pode treinar em mim. Que tal um combo leve, Grim? Eu sei que você sabe. Eita! Essa geladeira não vai sobrar em breve, hein? Agora vamos tentar o combo pesado. Quero... Peraí, quero tentar de novo. Errei, já. Tem que acertar. Aê! Agora foi. Acertamos. Valeu. A gente já conseguiu prender mais combos com ele. Então ficou bem legal. Aê! Terceiro foi. Abriu. Muito top, muito top, velho. Eita! Mas, cara... Errei o combo. Errei o combo de novo. Caraca, ó. Agora acho que eu peguei ali. Fui C, mas tudo bem. E vem mais, e vem mais. Foi. Ah, muito top, muito top. Aê! Bom, foi perfeito, mas... Errei ali a última. Errei a última de novo, mas tudo bem. Não, tem problema. Levei B agora. Agora melhorei. Então eu errei alguns combos ali, mas... Dá pra pegar a sincronia. Tá bem legal. O jogo é bem legal. Pois é, gatinho. Acho que você já deu. Acho que não foi tão ruim assim, afinal. Ok. Me lembra de te perguntar como fez tudo aquilo. Eu sei lá. Mas tá bom, sua vez. Eu tenho que dar um jeito de... Cair fora daqui. Você tá na produção. E a única saída direta é pelo controle de qualidade. Tá vendo ali? São muitos prédios. É difícil saber. É aquele que literalmente diz centro de seque. Ah, é! Aquele ali. Mas se a saída é por ali, eles vão estar esperando você. Eu ouvi até a saída, saco. Bora! Lute na batida para determinando uma pontuação maior. Lançar como escolha de ultimate, acertar batidões e atacar na batida são formas de aumentar o seu ritmo. Ser medidor de ritmo pode ir da classificação D a S. Com base na panforma de batalhas, quanto maior a pontuação, maior a nota. Time to reto, pressione todos os comandos, total, derrota os inimigos rapidamente para uma classificação maior. Então, quanto mais tempo você acertar o time, melhor. E mais tempo derrota mais rápido, mais pontos você ganha. E o rank S é o nível máximo melhor para ter uma classificação melhor no jogo. Bom, galera. Então, né? Vou estar ficando por aqui, gente. Então, esse aí foi o bloco do jogo, né? Para não deixar o vídeo muito longo. Já deu ali quase 30 minutos de vídeo, tá? Então, galera, agradeço aí bastante pela companhia, tá bom? O jogo é bem legal, tá? Gostei muito do jogo. Vale muito a pena quem quiser assinar, jogar e comprar o jogo, tá? Tem lá na Steam também para quem quiser comprar. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então, vale bastante a pena você jogar o jogo, galera. Tá bom? Um jogo legal de música. Quem gosta de música e jogo de ação vai amar o jogo. Eu achei um jogo bem diferenciado. Nunca vi um jogo assim na minha vida. Nunca joguei um jogo assim. Então, eu achei bem legal. Posso até fazer uma live desse jogo depois, jogando para o pessoal aí, quem sabe, né? Como esse jogo eu acho que não é multiplayer, mas seria bem legal continuar a história também. Tá bom, galera? Então, se vocês quiserem a parte 2, deixem aí nos comentários abaixo, beleza? E, galera, lembrando, tá, gente? Não se esqueçam de deixar o seu like, rapaz. Rapaziada, beleza? Que o like é muito importante, galera, para ajudar aqui no canal, beleza? Então, não esqueça de deixar aquele likezão, belezura, galera? Tá? Deixa aquele likezão. Se inscreva no canal. E quem puder, seja a mesma coisa daquela gente no canal, beleza, galera? Vou ficando por aqui, rapaziada, tá bom? Até o próximo vídeo. Falou. Fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri